O primeiro alinhamento já foi autorizado, é o terceiro da Gávea, depois desse vão faltar seis. Já está colocado lá para o faro o Hackney, ao seu lado dá um speed. Colocado o parkour, vai chegando com o ser ruim de vamos a partir da terceiro paripódromo da Gávea. Tudo pronto, todos com a atenção, foi dada a partida para o terceiro par, o partida regular. Toma a ponta junto à cerca interna do Cão Serro Índio, o parkour avança por dentro em segundo, o Lucknight em terceiro, o Danger Love em quarto, o Hackney em quinto, o Down Speed aberta em sexto, o prolongamento da reta, por dentro o parkour avança, tenta e toma a ponta, livrar o focinho de vantagem, contorna a curva de vantagem, contorna a curva de chegada, entra pela reta final, junto à cerca interna, parkour tem pequena vantagem, com o Serro Índio em segundo, Lucknight em terceiro, o Hackney em quarto, o Danger Love em quinto, o Down Speed em sexto, em frente a Esteban Gerais, parkour tem pequena vantagem, vai avançando com o Serro Índio, avança por fora o Lucknight, e mais aberto o Hackney, o Hackney avança, mas o Danger Love está sem passagem, só tem seis competidores, ele está sem passagem na ponta do parkour, ele tem um corpo inteiro, avança por fora o Hackney, o Hackney avança o Lucknight, parkour e o Hackney, o Hackney avança por fora, avança o Lucknight, o Lucknight e cá por fora o Hackney cruza a faixa final, vitória ao meu ver para o Lucknight, segundo entre Hackney e parkour, depois o Danger Love com o Serro Índio e o Dom Speed, vamos aguardar, no meu entender, vitória para o Lucknight.